Eu vim aqui, nessa região da grande São Paulo, porque os dados que nós tínhamos é que tinha havido um desastre natural de proporções bastante significativas aqui. E, logo que eu cheguei, nós sobrevoamos aqui a região e constatamos algo que é muito preocupante. Aqui é uma região importante, houve um processo de povoamento aqui, muito ligado, eu acredito, ao crescimento da cidade de São Paulo. Daí porque aqui, esta região, teve uma característica de cidade dormitório, de cidades, municípios dormitórios. Uma ocupação em áreas bastante íngremes, o que caracteriza uma ocupação não ordenada, porque é aquela ocupação espontânea que vai ocorrendo, que caracteriza a área de risco de desmoronamento. Eu acho que o que ocorreu aqui, segundo a explicação do governador e do pessoal da Defesa Civil Estadual, que é a mesma do nosso pessoal, é que houve uma chuva concentrada na região. Essa chuva concentrada, ela entra pela terra, há uma drenagem, ela entra. Aí, em áreas íngremes, quando uma quantidade maior de chuva acontece, é o desmoronamento. Sempre vem, não é decidido aqui na reunião. Nós temos uma política nacional de apoio a regiões que têm desastre natural. Eu tenho ido, vocês podem olhar, vocês mesmos são da imprensa, quantas e em quantos lugares. O que nós temos? Nós temos uma ação que combina. Primeiro, prevenção. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Combate a Desastres Naturais, o que ele faz? Ele tem diversas formas de montar estruturas para que você tenha alertas antecipadas. Ou fluviômetros, radares e também avaliações. No caso federal, nós usamos a CPRM. Aqui no estado, eles usam o Instituto, o IPT. Por que isso é importante? Porque nós temos um primeiro objetivo quando combatemos e quando enfrentamos desastres. Primeiro é prevenir. Prevenir significa zero. Nós não queremos mortes. Nós temos de evitar, sobretudo, mortes. Por quê? Qualquer patrimônio você reconstrói. Uma cidade, você limpa. Uma rua, você refaz. Mas uma morte, você não tem retorno. Não tem volta. Por isso, a prevenção e o alerta é fundamental. Aqui tem um sistema de alerta. Nossa experiência demonstra que o alerta melhor é um alerta comunitário, em que a comunidade participa, se estrutura, se organiza e, em sendo avisada, mobiliza os demais para sair. Porque há uma resistência das pessoas para sair. A pessoa, muitas vezes, fala, não vou deixar aqui a minha família, a minha casa, minhas coisas, porque eu posso até ter risco de perdê-los. Então, o papel da comunidade nessa história é muito importante. A defesa civil e o corpo de bombeiro, enfim, as autoridades têm um papel relevante, as autoridades municipais. Mas e agora que já aconteceu? Não, aí eu vou seguir. Você tem, você não pode aqui, está em processo de acontecimento. Ninguém sabe qual é a quantidade de chuva de amanhã. Então, prevenir pode ser prevenir para não haver morte daqui a pouco. A segunda questão que nós temos é limpeza. Nós ajudamos a fazer a limpeza. E na limpeza também é a garantia de o que necessitar na área de kits de saúde, de kit de... A pessoa tem muitos desabrigados, quando tem muitos que foram obrigados a largar suas casas e não tem para onde ir, nós temos também o kit para eles se instalarem, um kit básico, que nós distribuímos no Brasil inteiro quando pedido. Além disso, nós liberamos, a partir do reconhecimento do estado de emergência, nós liberamos um cartão para o prefeito fazer as primeiras, vamos dizer, os pagamentos menores, mediante comprovação. Nas áreas afetadas, a gente libera também, tá? A gente libera também um fundo de garantia dentro de uma poligonal que envolva e que, de fato, foca e garantia no que é justamente por uma pessoa que foi prejudicada. O Minha Casa Minha Vida, que é um programa básico no Brasil, nós estamos construindo 4 milhões e meio, 4 milhões e 50 mil moradias, ele tem uma premissa, uma premissa. As pessoas em área de risco, que estão correndo risco, cadastradas, têm prioridade em relação às demais. Eu não posso passar uma pessoa na frente da outra no cadastro, só nesse caso eu posso. Eu posso passar nesse caso, no caso de pessoas com deficiência, tem vários casos, mas um deles é área de risco. Isso pode acontecer aqui? Isso pode acontecer? Não. Aqui já acontece. Um ótimo cachorro. Sabe, gente, eu adoro cachorro. Ai, eu tô bem. É? Tem uma tatuagem da minha. É mascote? É muito bonito porque parece o meu. O meu é modéstia. A parte é mais bonita. Bom, mas eu estava te dizendo o seguinte. O Minha Casa Minha Vida, aqui, por exemplo, eu acho que aqui em Franco da Rocha, tem 1.100 sendo construída. Eles colocaram 390. Como eles já distribuíram, ele pode ter dificuldade de passar. Ele já distribuiu o restante, mesmo que não esteja ainda pronto, mas vai estar pronto abril, maio e junho. Então, ele vai tentar distribuir. Se ele não conseguir distribuir, nós estamos lançando, no primeira semana de abril, o Minha Casa Minha Vida 3. E aí, ele vai se enquadrar, vai se beneficiar disso. Você não ficou impressionada com o que viu do alto? Olha, eu fiquei mais com o fato de ser a cidade inteirinha íngreme. É como se a cidade inteirinha tivesse variadas áreas de risco. Com isso, eu fiquei muito impressionada. Você vai fazer uma visita agora? Eu já fiz uma, um sobrevoo. Está previsto, eu acho, uma visita. Para alguma instituição? É, eu acho. Então, a senhora fica em São Paulo? Não, querido, eu não fico em São Paulo. Eu volto para Brasília. Presidente, logo, mais imediato, como é que a senhora vale esse trabalho em conjunto, em todas as férias de governo? Olha, eu acho que essa é a forma principal pela qual nós devemos agir. independentemente do que cada um de nós acredita, pensa, defende, que partido político que nós somos, nós temos, diante das necessidades da população, de nos unirmos. Eu acho que esse gesto aqui hoje, ele fala mais do que qualquer discurso que eu faça. Nós estamos aqui com o governador, os prefeitos, independentemente, não perguntamos para ninguém, nem ninguém nos perguntou o que que acreditamos, o que que queremos. Queremos isso. É uma área de risco, nós temos de agir em conjunto, nós temos obrigação em relação ao povo dessa região. E aí, eu queria só encerrar, pedir uma coisa. Para mim, é muito importante a democracia no nosso país. Então, eu acredito que o ato de Damanhã deve ser tratado com todo respeito. Não acho que seja cabível, e acho que é um desserviço para o Brasil, qualquer ação que constitua provocação, violência e atos de vandalismo de qualquer espécie. Então, faço um apelo, um apelo pela paz, pela paz e pela democracia. Por quê? Porque nós vivemos numa época especial. Eu vivi num momento em que se você manifestar, você ia preso. Se você discordar, você ia preso. Nós agora não. Nós vivemos num momento que as pessoas podem se manifestar, pode externar o que pensam. E isso é algo que nós temos de preservar. Obrigado a vocês. Eu faço um apelo para que os militantes do PT não saiam amanhã? Meu querido, eu faço um apelo para que não haja violência. Eu acho que todas as pessoas têm direito à rua. Agora, a violência ninguém tem direito de fazer. Ninguém, lado nenhum. Mas agora você está chateada? Não, querida, não estou, não. Eu estou aqui, obviamente, não estou muito satisfeita, porque eu estou diante de um desastre natural que ceifou 20 vidas, que tem 5 pessoas desaparecidas, que acabaram de me contar que uma menininha teve de ter o pé decepado para poder ser retirada, porque senão ela ia ser submersa pela lama ou pela água. Não ficou muito claro para mim. Mas diante disso eu não posso estar satisfeita. Agora, eu sou uma pessoa, se você está perguntando, bastante firme, com muita firmeza de caráter. Muito obrigado.